A última receita de hoje, não podia deixar de ter uma receita que me traz algumas maiores de infância. Eu tenho a sorte de ter um avô em Barcelona e nas inúmeras viagens que fiz a Barcelona, pão com tomate e presunto é um clássico. E gostava de compartilhar essa receita, que é tão simples, não tem assim nada a saber, apesar desta versão ser mais a portuguesada, porque temos aqui o pão alentejano. Os italianos chamam-lhe brusqueta, os espanhóis pão com tomate, nós por cá também temos os torricatos. Vou aquecer a frigideira, vou testar o pão ligeiramente, para ele ficar crocante. Podem também fazer uma torradeira, mas eu tenho esta versão na frigideira. E depois tenho presunto, queijo manchego, que é um queijo espanhol, mas obviamente se não encontrarem manchego ou se quiserem substituir por outro tipo de queijo português, um queijo fresco, um requeijão, é muito ao gosto de cada um aí em casa. Mas eu acho que é uma daquelas receitas onde o tomate é protagonista. Os espanhóis normalmente raspam o tomate diretamente no pão, assim, em abundância. Eu, para além disso, vou reforçar ainda com o tomate fresco por cima do pão. Apesar dos espanhóis não torram o pão, o pão normalmente é servido fresco. Depende dos sítios onde forem, depende das casas de tapas, mas é muito comum entrar numa casa de tapas, têm uns balcões compridos e começam a tapear, como eles dizem. E esta é sempre uma daquelas que está sempre presente. O pão depois está tostado. Com um tomate fresco, raspam o pão em abundância com o tomate. E eu também gosto de lhe dar um toque de alho fresco para termos o tomate e o alho, que eu acho que são sempre grandes amigos. E como veem muito facilmente, têm aqui um snackzinho. O resto, como vos disse, reforçamos o sabor do tomate com umas lâminas fininhas de tomate fresco. Apesar disto já não ser muito comum na receita dos espanhóis, eles, por isso, simplesmente fregam o tomate no pão. Mas eu gosto de reforçar. O presunto não é um pata negra, é um presunto serrante normal, português. Umas fatias por cima. Convém é que esteja cortado muito fininho. E, por último, o queijo manchego. Eu gosto de, com uma faquinha, fazer assim umas lascas de queijo. Fininho. Colocar por cima do presunto. Um snack muito masculino, sem dúvida. Talvez da próxima vez que virmos o Barça na final de Liga dos Campeões, se lembrem desta receita, para acompanhar umas cervejinhas. Ou até mesmo, como no caso de hoje, um vinho branco. Última receita. E, mais uma vez, a nossa sugestão de vinho. Hoje tenho aqui um Bucel Azarindo, 2010. Que deve-se beber bem pesquinho. Apesar de, às vezes, exagerarmos na temperatura dos vinhos brancos, também tenham atenção, porque se estiver demasiado fresco, espera algumas das suas características. E, já sabem, não se esqueçam, todas as receitas de hoje, e todos os nossos programas, estarão disponíveis no www.engredescreto.tv e, Facebook, gosto imenso de ver sempre as vossas receitas, as fotografias, à vossa. E, já sabem, não se esqueçam. E, já sabem, não se esqueçam. E, já sabem, não se esqueçam.